Olá, Sétimo Ano B, tudo bem? Boa tarde, meu nome é Aide, sou professora de ciências. Bom, essa semana estou passando aqui para dar um recadinho para vocês. Isso mesmo. Após ler o texto da páginas 76 e 77 do livro didático e assistir a videoaula que eu separei com muito amor, com muito carinho para vocês, onde essa videoaula vem tudo bem explicadinho, bem resumidinho. Para quê? Para vocês estarem fazendo um resumo. Isso mesmo. Essa semana, o diferente, eu sei que vocês têm livro, mas eu gostaria que vocês fizessem um resumo, pode ser em tópicos também, para estar enviando para a professora sobre o conteúdo estudado, com o nome, o número e a série. Logo em seguida, vocês podem responder as três questões, copiar e responder também no caderno de ciências. Também mandem foto com o nome, o número e a série de vocês, por favor. Vocês sabem que nossos plantões é de quinta-feira, das duas às dezoito horas, mas se ainda estiver com dúvida, entre em contato comigo, tá? Mande um oi, mande sua dúvida e assim, em breve, será respondido. Tá bom? Um super beijo e espero que vocês tenham um bom trabalho. Até mais!